Sei muito bem dessa mina, ó, dessa nóis já conhece Sei muito bem dessa mina, ó, dessa nóis já conhece Ela fode, ela fode, ela fode, ela, ela, ela Ela fode, ela fode, ela, ela E na desespero 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 Vamos lá, vamos lá. O neva, o neva, o neva, o neva como eu já vou Projet、ěj Jéj 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 Jíb Jáb Jóra zou humanoisme Natürlich Jéj 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.